Olá, me chamo Gabênia Figueiredo Bomes, sou mestranda no Programa de Pós-Geduação em Ciências Biológicas e Botânica Tropical na Universidade Federal Rural da Amazônia e do Museu Paraense Emílio Guilde e irei apresentar o trabalho intitulado Fungos Casadores de Ferrugem, Fuximiales, o gênero das ispora na Amazônia Brasileira tendo também como autoras Ellen Maria Fontes Sotão e Josiane Santana Monteiro A Ordem Fuximiales representa um numeroso grupo de fungos fitopatógenos capazes de causar as ferrugens em plantas Uma das famílias da Ordem é a Esfaerofragmiacea, a qual inclui das ispora, que durante muito tempo foi considerada um gênero mono-específico Porém, em 2012, estudos constataram que em das ispora gregária, até então única espécie do gênero havia um complexo de espécies válidas, distribuídas em dois clados sendo eles das ispora gregária, incluindo três espécies e das ispora winter, incluindo oito espécies O gênero caracteriza-se por um peliósporo dividido em duas células por um secto transversal sustentados isoladamente por um pedicelo frágil e incolor Possui parede pigmentada e ornamentada e projeções bazais e apicais em formas de bastão ramificados nas pontas As espécies de das ispora ocorrem em xilópia, gênero pertencente à família Anonácea Na superfície abaxial foliar, o fungo se distribui através de soros os quais contêm inúmeros teliósperos de cor marrom escura Os soros podem ou não vir acompanhados de manchas, as quais podem ser amareladas ou branqueadas Alguns autores fazem referência à associação deste fungo com a alga do gênero estomatócrone Como podemos observar na imagem, a qual foi encontrada nos espécimes estudados Sendo assim, o objetivo deste estudo foi realizar a revisão na identificação taxonômica dos espécimes de puxinhares do gênero das ispora sob xilópia a partir de amostras possedentes da Amazônia Brasileira depositadas em herbários da região norte Para isto, foram analisadas amostras provenientes da Amazônia Brasileira depositadas nos herbários do Museu para Ensino do Guil de UMG, da Embrapa Amazônia Oriental, o IAM, e do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o AMAVE As amostras foram inspecionadas em estereomicroscópio para visualização de sintomas e presença de esporos e soros dos fungos Logo após, foram montadas lâminas semipermanentes em solução de lactoglicerol para a posterior observação em microscópio óptico Para a melhor observação da superfície dos esporos, também realizou-se microscopia eletrônica de varredura aonde as microestruturas dos fungos foram recortadas à mão livre e montadas em superfície de alumínio para a posterior observação e obtenção de imagens no microscópio Foram analisados 15 espécimes e identificadas 5 espécies do gênero das esporos, com representantes dos 2 clados sendo 2 espécies no clado das esporas gregaria e 3 espécies no clado das esporos inter, parasitando 7 espécies de estilópia No clado das esporas gregaria observou-se as espécies das esporas gregaria ocorrendo em estilópia aromática e estilópia caionensis com ocorrência para os estados do Amapá e Pará e das esporas equimata, ocorrendo em estilópia aromática e cericeia, também com ocorrência para o Amapá e Pará Já para o clado das esporas úteres observou-se das esporas amazônicas ocorrendo em estilópia amazônica nos estados do Mato Grosso e Pará das esporas ferrugínea ocorrendo em estilópia frutacente, apenas no estado do Amapá e das esporas nítidas ocorrendo em estilópia bentome e estilópia nítida nos estados do Amapá e do Pará Observamos 4 espécies ocorrendo no Amapá, 4 espécies ocorrendo no Pará e 1 espécie no estado do Mato Grosso Concluímos que este estudo representa a primeira atualização do status de das esporas para a Amazônia Brasileira desde seu reconhecimento como um complexo de espécies válidas o que demonstra potencial, diversidade e capacidade de expansão das espécies do gênero depositadas em abaros contribuindo desta forma para o conhecimento e ampliação da distribuição geográfica do mesmo Agradecimentos às instituições de ensino e fomento pela possibilidade de realizar este trabalho Obrigada